Oração de Confissão e de Renúncia Senhor Jesus Cristo, creio que Tu morrestes na cruz por meus pecados e ressuscitastes da morte. Tu me redimistes por Teu sangue e pertenço a Ti. Confesso-Te todos os meus pecados conhecidos e desconhecidos. Lamento-me por eles, arrependo-me deles, renuncio a todos eles. Eu perdoo a todas as pessoas que me ofenderam, como quero que Tu me perdoes. Perdoa-me agora e lava-me com Teu sangue, Jesus, que me purifica de todo o pecado. Eu chego a Ti, neste momento, como meu libertador. Tu sabes das minhas necessidades especiais, aquilo que me perverte, aquele espírito maldito que me atormenta. Clamo a promessa da Tua Palavra. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clamo a Ti agora em Teu nome. Liberta-me, ó Senhor. Satanás, eu renuncio a você e a toda a sua obra, inclusive a toda e qualquer religião não cristã. A tudo que direto ou disfarçadamente tenha ligação com você. Renuncio agora também a qualquer ligação que eu ou os membros de minha família, amigos e conhecidos, tenhamos tido com as obras ligadas a você. Renuncio a você, Satanás, em nome de Jesus Cristo, e ordeno que você me deixe agora. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, meu Salvador. Amém. Amém.